Bom, nós somos desafiados, então, como projeto da prefeitura em expor alguma etnia, né, em comemoração aos 200 anos da independência. E nós temos um colega no sexto ano que é de origem árabe, então nós optamos fazer a nossa pesquisa sobre a vinda da família dele, construímos uma linha do tempo, pra gente entender um pouquinho melhor dessa etnia. Principalmente porque ela é cheia de estereótipos e pensamentos errôneos sobre o que é a cultura árabe. Bom, então, as roupas nós recebemos como empréstimo da Béssima, e essa primeira roupa que ela nos emprestou é a roupa de um evento chamado Remna, que é um evento que eles fazem antes do casamento. Então eles fazem fotos, fazem um almoço junto com toda a família, antes do casamento oficial. Então ela nos emprestou a roupa da Remna dela. Essa roupa que a gente tem aqui é o chamado Rijep, que é a roupa que ela usa pra fazer as orações durante as cinco vezes, durante todo o dia. Então essa é a roupa típica que eles usam pra oração. Aqui embaixo nós temos o tapete, que é o tapete onde eles fazem essa oração sempre em casa. Então eles se ajoelham e usam esse tapete como espaço de oração. E eles construíram o momento onde a família da Béssima, que é a família da Arla, veio pro Brasil, e a família Albeitunio, que é a família do Marcelo. Então aqui tem todas as etapas, todos os passos até chegar ao casamento deles e o momento em que eles tiveram os nossos três alunos, a Maya, o Majid e o Mohamed. Essas fotos são do casamento que, se eu não me engano, aconteceu no ano retrasado, durante a pandemia, que foi lá em Jerusalém, o casamento do irmão da Béssima. E aqui é a foto do casamento dela, lá em 2009, junto com o Marcelo. Essa foto aqui é a foto da casa dos pais dela, lá em Jerusalém. E aqui é a foto da Remna, do irmão dela. Então aqui estão reunidos antes do casamento deles. Aqui essa foto nós temos os pais e a irmã dela também no evento do casamento. Fizemos algumas pesquisas também sobre passagem cultural, sobre a representação dos personagens de origem árabe, alguns países que são da religião muçulmana. Trouxemos curiosidades sobre o calendário islâmico, sobre as comemorações, sobre o próprio alfabeto, e principalmente sobre o profeta Maomé, que é ele que faz todo o calendário islâmico iniciar. Todos os preceitos também são ditos por Maomé. Então nós trouxemos um pouquinho desse personagem. Construímos também algumas lendas, principalmente a mais conhecida que é a lenda do Aladim e a lenda do Ali Babá e os 40 ladrões. Então ele é um livro interativo, onde todas as crianças podem mexer e descobrir um pouquinho sobre cada uma dessas lendas. As crianças construíram como se fosse uma porta, onde o nosso livro abre e conta todas essas lendas da cultura árabe. As pesquisas também foram todas feitas pelo sexto ano, então eles descobriram sobre relevo, sobre população, tanto da cidade de Jerusalém como de Uruguaiana, que é da origem da Béssima, e da cidade de São Paulo, onde eles se instalaram logo que vieram para o Brasil. Aqui, explicações sobre o motivo do conflito entre Palestina e Israel, que é muito falado na mídia, então eles trouxeram um pouquinho dessa pesquisa. Sobre o trabalho que as famílias desenvolveram aqui no Brasil, quando chegaram. Então a família dele tinha uma padaria lá em Jerusalém, e aqui eles vão ter um comércio de tecidos. Então eles fazem essa comparação. E por último, as diferenças e as semelhanças entre a nossa cultura e a cultura árabe. Então as crianças acharam interessantíssimo que as brincadeiras das crianças lá em Jerusalém são as mesmas brincadeiras das crianças aqui, como pular corda, andar de bicicleta. Então a gente elencou algumas dessas semelhanças e diferenças. Então, e aqui mais uma veste, né? Isso, essa é a roupa usada pelo homem no casamento. Então é a roupa do casamento, do evento do casamento e da remna do Marcelo. Então ele nos emprestou a vestimenta de casamento. Porque o que se tem hoje é muita coisa do que as redes sociais colocam, e isso também, muitas vezes, de uma forma distorcida. Como nós temos os dois alunos aqui na escola, pensamos, quando recebemos essa incumbência da Secretaria de Educação, o que fazer algo que fizesse sentido para as crianças, que elas realmente estão preocupadas e gostariam de saber. Como o nosso aluno Magedi faz aulas online, as crianças já praticamente conheciam a sua casa através da televisão. Mas agora sim, com os próprios relatos da mãe, da Béssima, onde ela nos mostrou o que acontece, como é. É uma história fascinante. A própria história da vinda da família para cá, todo esse encantamento, casamento, muito, muito bonito. É muito gratificante e emocionante para nós. E ela se funde com a história de Birubá, se funde também com os 200 anos da independência. O que a senhora lembra dos árabes aqui em Birubá, do comércio, dessa coisa antiga, que muitas pessoas já não lembram mais? Olha, é muito gratificante porque eu creio que uma das primeiras, uma das lojas mais antigas que nós temos, e eu, na época criança, tenho conhecimento, e também pelo tamanho da loja, é a Feira Paulista. Que para nós também era muito, muito, muito bonito. E era uma festividade quando a gente ia na Feira Paulista, quando nós íamos, quando crianças. Muita gente nem conhecia, nem nascida ainda era, mas isso se funde também justamente com a história de Birubá. Eu acho muito interessante fazer esse resgate histórico com as crianças. Legal, né? Um povo muito trabalhador também. Exato, um povo muito trabalhador, guerreiro e sofrido. Então, eu creio que é isso que nós precisamos mostrar para os nossos alunos, todo esse conhecimento e o que realmente faz sentido para eles. Tá certo. Muito obrigado, a diretora Mônica. A gente está aqui, então, na Casa de Cultura. Você está convidado à exposição gratuita, para quem quiser acessar aqui e conferir esse espaço destinado aqui à cultura e ao povo árabe. E a gente gostaria também, como escola, fazer o agradecimento à família Elbeitune, Darla, agradecer muito a Béssima, a paciência, o cuidado, todo o tempo que ela dispôs para fazer essa pesquisa conosco, porque as duas crianças que são nossos alunos, que é o Maget e a Mai, eles estão em casa online. Então, eles dispuseram todo esse tempo de entrar online nas aulas conosco, em trabalhar a cultura, em contar, e principalmente o empréstimo que eles fizeram de todas as roupas, de todo o material para a gente ir construir a nossa exposição. Então, nós somos muito gratos a todo aprendizado também, que foi assim, toda cultura que a gente aprendeu, a escola tem aprendido muito com eles. Legal.